Agora combater, como saber combater para não morrer? É uma outra outra situação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai para cá. Meu nome põhe tuiá, cara. Cora de beleza. Faz. Faz! 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 Faz, faz! Eu vou dar uma espécie de 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 Aqui é um galera. Aqui tem uma coisa de Deus. Eu não consigo mais. É irmão. O que é isso? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. . . . . . . . . . No ano 23 de Janeiro, entre o campo de concentração de Nareca e o socorro. O resultado, capturamos duas armas de colonias móveis, causamos dois mortos ao inimigo e dois feridos, ao inimigo, nos colocou comando de engenharia, destacado naquela zona. O comando está de novo reunido para ver o seu novo planeamento para novas operações militares e novos movimentos. A situação inimiga em resposta a nossa operação está aberta. Podemos até dizer que estamos no meio de uma zona que está de correr batida desde ontem, dia 24 até hoje. Uma hora atrás, vieram mais quatro carras da viatura de Marcaín da vila de Usu para Usu Lekimeta. Estão descarregados entre Usu e Usu Lekimeta nos sitios Amadlalagú e Osodome. Bem, vamos lá. Tchau.